Uou, uou, uou! Seja bem-vindo, eu sou o Musical Amiguinho, este canal que faz reacts como se não houvesse amanhã. Eu sou o Gabriel Camargo, empreendedor artístico, e a missão de hoje é reagir, fazer este react, esta análise, esta filosofia de bar, de As If It's Your Last, de Blackpink. Lembrando que estamos hoje, não agora, no momento que você tá vendo esse vídeo, porque na realidade você tá vendo o eu do passado, que tava lá atrás, e agora o seu eu, não, o meu eu do futuro... Enfim, estamos na Hack Session de Blackpink, e aí tem vários fãs de Blackpink aqui participando junto com a gente. E se você curte Blackpink, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Gente, metade das visualizações desse canal são de amiguinhos que não são inscritos no Missão Musical. Mas enfim, se inscreva, seja legal com a gente. Olha só, o canal era pra estar com um milhão de inscritos se você se inscrevesse. Então nos ajude, amiguinho legal. Então vamos lá fazer o react, já deixa o seu like, porque aqui Missão Nada é Missão Curtida. Vamos lá, vamos lá. Caraca, que massa aquela cena do coração ali com o imã, meu Jesus. Parecia eu e as meninas na escola, eu tentava chegar perto e elas corria tudo. Gente, que arranjo diferentinho. Nossa, eu tô sentindo esse arranjo muito diferente. Apesar de ter a essência de Blackpink nas músicas, eu sinto que em cada música parece ter um elemento, alguma coisa diferente. Caralho. Que beatzão. Gente, e como que é muito balada quando uma música, o refrão dela começa na subdominante. Que é a subdominante, amiguinho? A gente tem vários acordes que podem ser usados durante uma música. E a subdominante é um desses acordes, digamos assim, tá? É a função de um dos acordes. E quando uma música tem um refrão começando nesse acorde em específico, nesse tipo de acorde, dá essa sensação de que a música tá pra cima. Isso é muito legal. Caraca, que legal esse break. Gente, olha que legal a rítmica dela. A música tá no compasso quaternário, que a maioria das músicas são nesse compasso. Mas na hora que chega nessa parte, a voz dela subverte essa lógica. E ao invés de tá num número que é múltiplo de quatro, ela tá num ritmo, num tipo de ritmo que a gente chama de sextina. Então tem seis notas acontecendo, num espaço que eram pra caber só quatro. Mas tentando ser o mais didático possível, a gente percebe, vocês vão perceber que a voz dela canta. E tem seis notinhas em cada espaço desse, ó. Que legal. Que legal. Sabe outra coisa que eu tô sentindo aqui? Não sei se vocês sentem o mesmo, mas a pegada delas na música, a interpretação delas cantando. Isso é uma coisa que Fonza e eu comentamos muito geralmente. Às vezes o artista em estúdio, ele se preocupa em ser muito afinado. Mas afinação é possível se corrigir em software de edição, é possível se corrigir em produção musical. Interpretação, entrega, sabe? A energia que a pessoa coloca, você não consegue manipular isso. E dá pra sentir elas se divertindo, aparentemente, durante o processo de gravação das vozes. Isso é muito importante, porque o riso passa pela voz, sabe? As emoções passam pela voz. As emoções passam pela voz, sabe? O que eu sempre comento sobre a parte C. Gente, eu tenho certeza, se você é fã do Missão Musical, você acompanha, já maratonou, você quer ver se você é um amiguinho que tá ficando, tem a síndrome do amiguinho apaixonado por música? Quando você espera os clipes serem lançados aqui no Missão Musical ou quando você vai lá na sua rodinha de amigos e conversa, como se você fosse um especialista e começa a comentar com os termos que você aprendeu aqui no Missão Musical e fala, nossa, o arranjo dessa música, olha, porque tem isso e porque tem aquilo. Gente, muita gente comenta isso comigo, lá no Instagram, inclusive. E olha que legal, uma coisa que às vezes eu comento, de que geralmente a música tem uma fórmula e no finalzinho, antes de repetir o refrão, ela tem uma parte C. Isso é tão comum e por isso funciona. E aí Comentários amigáveis de hoje, quem vai fazer vai ser o João. Sou eu. Bom, eu tenho, na verdade, dois comentários. Esse clipe foi o primeiro do Blackpink, que é um filme americano, que foi no filme da Liga da Justiça no final de 2017, que foi após o lançamento dele. E o personagem do Flash, que é o Barry Allen, ele era muito fã da banda. E na caverna dele, quando ligam as luzes, ligam as TVs e tal, começa a tocar essa música e o clipe aparece no fundo em uma TV. Gente, peraí, antes de você fazer o segundo, João, deixa só eu falar, compartilhar uma coisa aqui com os amiguinhos, se tem um talento que eu tenho nessa vida, é que eu sou muito rápido. Eu sou tão rápido quanto o Flash. Fica vendo, você não vai nem perceber eu sair e voltar do vídeo, ó. Viu? Viu? Vai lá, João. Segundo comentário. No rap da Lisa, geralmente ela não faz um rap totalmente em coreano. Esse rap foi totalmente em inglês. E gerou pra ela muita repercussão, muitos mais fãs, e muito reconhecimento pro lado dela. Show de boa, Ana! Você tem algum comentário amigável, amiguinho? Comenta aqui embaixo, que depois a gente lê. Vamos agora ao vídeo de saber quem dá ou quem não dá estrela, mas antes, deixa eu lembrá-los de ir lá ver a agenda de Hack Session. Hack Session são as gravações especiais que a gente faz aqui de algum artista. Por exemplo, igual essa que está acontecendo aqui neste momento. O pessoal está participando aqui da Hack Session de Blackpink. Passamos a tarde do sábado conversando sobre Blackpink através de videochamada. E aqui embaixo tem o link pra você ir lá e ver qual que é a nossa agenda de Hack Session, se tem do seu artista favorito. Enfim, se tiver, vai lá, se inscreve, reserva o seu ingresso. E vamos agora sim ao veredito, saber quem deu ou quem não deu estrela e por quê. Começando por Xuliana. Eu dou uma estrela sim. Pra mim, pelo menos, essa música mais chiclete de Blackpink tem. Cara, isso muito, muito, muito bem colocado isso, Ju. Também senti isso na própria estrutura da música. O fato dela, daquilo que eu comentei do acorde da subdominante, ajuda nesse efeito da música. Utilizar esse efeito desse acorde em específico gera esse looping da música. Parece que ela nunca acaba. A hora que ela acaba, ela tá começando o refrão de novo. Isa, você dá ou não dá estrela e por quê? Eu adoro essa música. Uma música bem alto de sal, bem pra cima, festejar mesmo. Foi o primeiro conceito pink que elas fizeram, né? Por isso que é todo alegre. Não é aquele estilo que ela sabe mais pesado da arte. Com certeza, uma mega estrela. Carol, você dá ou não estrela e por quê? Eu dou estrela, é óbvio. Essa música é multiclastic, nem a Ju disse. E o clipe é muito animado. É incrível. Adorei. Eu dou estrela. João, você dá ou não estrela? Depois vem você me pergunta se eu não dou estrela. Esse clipe é incrível em todos os sentidos. Esse é um clipe super alto astral. Passa uma mensagem bem positiva pra todo mundo. É um conceito bem meirão também, lançado na Coreia e foi, estourou geral. Claro que eu dou estrela, não tenho nem dúvida disso. Aliás, falando em estrela, amiguinho, você que está assistindo o vídeo também pode dar a sua estrela. É só comentar aqui com uma estrelinha e dizer o porquê você dá ou não estrela. Se você fizer parte do Clube do Missão, que são os patrocinadores do canal, caso você queira fazer parte, é só clicar no Seja Membro. Todos esses patrocinadores têm a estrela oficial do Missão Musical pra comentar. Além de ter o nome em destaque, ter o símbolo do Missão Musical, também tem a estrela especialzinha. Então é só você clicar na aba de comentários aqui, onde tem os emojis. E aí, além da estrela, vai ter vários emojis especiais para os patrocinadores do Missão Musical. Matheus, quero saber se você dá ou não estrela. Gente, eu dou estrela porque eu achei um puta hit. Música muito boa, sabe? Música realmente muito boa. Então é isso, gente. Gente, aqui eu vou deixar a maratona de curiosidades musicais que já fizemos. Inclusive, a gente fez até uma análise do álbum de Blackpink, do The Album. Vou deixar também aqui no card pra você assistir. Beijo na alma, paz no espírito. Se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante. Deixa o seu like, segue a gente no Instagram. Tem aparecido no Instagram aqui. E é isso aí, gente. Valeu. Até o próximo vídeo, que eu sei que você tá maratonando. E vai ver vários vídeos em seguida. Tchau! 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 Tchau, tchau! Música 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 O vilão das antigas fez na natureza a expressão Pôs tudo no papel e em três leis a explicação Primeira a inércia do movimento Segunda a força da aceleração E a terceira o Bruno conhece ação e reação O Newton das antigas fez na natureza a expressão Pôs tudo no papel e em três três a explicação Pôs tudo no papel e em três três a explicação